Somos Portugal, somos Portugal E digo isto mais daqui uma vez Somos Portugal, somos Portugal E tenho orgulho em ser português Somos Portugal, somos Portugal E digo isto mais daqui uma vez Somos Portugal, somos Portugal E tenho orgulho em ser português Tenho-me as paisagens tão lindas Somos gente hospitaleira Desde o norte até o sul Nos assolos e na madeira No mar fomos os primeiros Isto é pura verdade Conhecido em todo o mundo Conhecido em todo o mundo Como o povo da saudade Somos Portugal, somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal, somos Portugal E tenho orgulho em ser português Somos Portugal, somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal, somos Portugal E tenho orgulho em ser português E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal, somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Que os homenagens tão lindos